O Coutinho estreou, claro que ele tinha jogado algumas outras oportunidades, né? Mas acho que o torcedor estava esperando por essa atuação no sentido do próprio gol, né? Mais o gol do que a atuação, né? É, né? Não sei se foi muito, ah, nossa, que partida o Coutinho. Mas o gol, acho que ele dá uma outra cara, né? O gol contra o Flamengo no final está perdendo o jogo, é um espetáculo. Até pelo cenário, né? Assim, o Vasco, mesmo depois de tomar 1x0, o Vasco não teve domínio, não teve, assim... Não teve reação mesmo. Ali acho que foi, sei lá, com 32 ou 35 que eu cheguei a falar, ó, acho que foi o primeiro momento do jogo que o Vasco ficou duas, três jogadas com a bola no campo de ataque. Então o Coutinho nem participou tanto, mas estava lá na hora certa, aproveitando muito bem, se antecipando, fazendo um gol de cabeça, um gol muito importante. Um gol que, de novo, deixou o resultado como um sentimento de vitória para o Vasco. E você traz o Coutinho ali para a confiança, para o que o Vasco tem pela frente, né? O ano do Paie não é bom, definitivamente não é bom. O Paie ontem fez um jogo ruim, não aproveitou praticamente nada, não conseguiu produzir praticamente nada. Embora esteja muito... Muito comprando discurso, está voltando para marcar, está ajudando e tudo, mas na produção com a bola não funcionou, não funcionou nada ontem. E você ter o Coutinho à disposição e cada vez melhor, porque é aquilo que a gente falou da chegada do Coutinho e de outros com o perfil do Coutinho. Enquanto estiver em campo, vai produzir, vai produzir muito. Agora, não dá para você querer usar eles no calendário brasileiro full, né? Todo cheio. Vai ter que diminuir, vai ter que administrar minutos, vai ter que preservar, não é nem o caso de poupar. Não dá para você imaginar que vai chegar um Coutinho, vai chegar um... Para trazer o exemplo do Flamengo, aproveitando que ele está cruzando aí, para trazer um Alexandre e vai botar quarta, domingo, jogando quarta em Caxias do Sul, domingo em Fortaleza e no meio do caminho tem viagem. Não dá. Você vai ter que priorizar os minutos dele e o Coutinho estando bem é muito importante para o Vasco. É, sobre essa fala do Paiva ontem, em relação ao desempenho do Paie, a gente estava até ao vivo no pós-jogo e isso me chamou a atenção, porque o Paiva foi lá e disse, não, porque o Paie está se dedicando muito, entregando na marcação, todo mundo ajuda e tal, e eu tenho gostado desse Paie mais operário e tal. Não sei nem se foi esse o termo que ele usou, mas é meio nessa linha. Sim, eu acho que tem dois problemas nessa fala aí. Olha que eu acho que o Paiva faz um trabalho excelente. Eu gosto de ouvir o Paiva nas coletivas, os do Paiva geralmente são muito boas. São explicações muito interessantes. Mas assim, primeiro que nem acho que o Paie foi esse cão de guarda todo do Clássico. E segundo que você não pode perder do Paie o que ele tem de melhor a oferecer, que é o passe-chave, que é a batida na bola, que é acionar, fazer uma conexão com o Verrete. Ontem, quantas bolas chegaram no Verrete? O Verrete ontem sofreu com solidão, com isolamento, praticamente o jogo todo. Um mérito do sistema defensivo do Flamengo que funcionou bem na maior parte do jogo, exceto no gol de empate sofrido, mas uma falta mesmo de caminhos do Vasco para atacar. O que o Vasco mais conseguia em termos de ataque era uma corrida do David, por exemplo, uma jogada em velocidade, um lançamento. O Paie não foi esse cara. Não acho que foi esse cara brilhante na marcação, como o Paiva quis ressaltar na coletiva, e participou pouco do jogo. Então acho que a atuação do Coutinho, o gol do Coutinho, ele tira o peso nos ombros, e essa volta do Coutinho, ela é muito importante também pela questão do Paie. Porque você tem essa opção, você tem essa alternativa. Eu não creio nos dois jogando juntos como titulares, como time ideal, mas você ter o Coutinho à disposição e sem acelerar os processos. Foi o que o Coutinho disse ali. Às vezes o cara está tão ansioso para voltar, o torcedor ficar cobrando. Pô, tem que voltar, tem que jogar, o cara ganha um milhão e meio, toda hora é um problema. Mas aí você antecipa a volta, e aí você ferra o cara de novo e perde ele por mais tempo. Então é uma volta gradativa, jogou 25 minutos ontem, no próximo jogo de RP joga 45, daqui a dois, três jogos, joga 80, 90. Com calma, o Coutinho tem tudo para ser uma grande opção, até porque eu concordo com o Vitor, o ano do Paie não é no nível do que ele apresentou, por exemplo, no ano passado. Ô Mauro, 100% o Coutinho, o Vasco deveria jogar em função do Coutinho? Eu pergunto isso porque, assim, quando o Rames veio aqui para o São Paulo, eu não estou comparando os dois jogadores, tá? Mais um pouquinho. É, mas não, mas é porque eu acho que é um contexto talvez parecido, porque são dois jogadores completamente extra-classe, que também tem alguns problemas históricos de lesão. E o que a gente escutou muito, né? Pô, para o Rames, de fato, dar certo no São Paulo, São Paulo tem que jogar para ele. Só que o São Paulo já tinha encontrado uma maneira de jogar, e uma maneira muito positiva. E logo três dias depois contratou o Lucas também. Hoje, querendo ou não, o Vasco tem uma maneira de jogar, e venceram num campeonato de reconstrução muito positivo. Muito. O Vasco, tendo o Coutinho saudável, 100%, deve talvez mudar a sua estratégia? Acho que não, e até porque ele é muito inteligente, qualificado e experiente para se adaptar ao que estiver jogando. E quando você tem dois jogadores de ótimo nível, como o Paia e o Coutinho, claro, botam para jogar. Só que não dá para botar o tempo inteiro para jogar. Então você pode revezar os dois, né? Muda características, por óbvio, porque são pessoas diferentes, mesmo se fossem muito similares, mas é ótima notícia, não vai ser problema. E eles são espertos e inteligentes para entender, olha, o Paia não vai dar para jogar todas, e nem jogando, vai jogar provavelmente todos os minutos, o mesmo vale para o Coutinho. Aí você vai vendo características de jogo, geografia da partida, se em casa ou fora, necessidade, não, esse é o jogo para três pontos, esse é o jogo que um empate, mesmo que em casa, como mandante, está ok. Então você vai administrando, e vai exatamente pompando, né? O Vasco eventualmente vai ter que botar, por exemplo, os jogos antes dos jogos com o Atlético Mineiro. O Vasco vai mesclar o time. Tem. Está seguro no meio da tabela ali, então eu imagino que ele vai mesclar. Que já é natural. E, por exemplo, vai saber o que está acontecendo com o Real Madrid, que é um exemplo. Jogadores desgraçados já em início de temporada. É o futebol, e esse ano que vai ter o Super Mundial, não é para todo mundo, claro, mas na dúvida vai ter o Real Madrid, né? É, a gente vai falando. Está subindo bem no telhado, hein? Exato. Mas, por enquanto, admitindo que terá... Porque o chamariz eram bilhões de dólares. Esses bilhões de dólares não estão chegando. Já são milhões de dólares. Enfim, está aqui. Gente, que tal dois vale-refeição e três corote? Está valendo. Então vamos lá. Mas, enfim. Então já está todo mundo desgraçado para início de temporada lá na Europa. Então, assim, você vai ter que rodar. E você podendo rodar agora com um paê, com um coutinho, e, na dúvida, acho que a gente sempre tem que fazer esse tipo de consideração, cada um com a sua. Há três anos atrás, se você falasse para o Vasco, olha, o Vasco não vai estar tão legal assim, mas vai estar podendo jogar um dia com um coutinho, outro dia com um paê. O quê? O paê? O paê? Pô, fecha. Não preciso nem saber quem vai jogar. Minha mãe de zagueira, o Ricardo Martins de opção de jogo aéreo, no lugar do Verrete. Quem é o Verrete? Vai ser o maior citravante do Brasil ou o maior cabeceador no futebol sul-americano. Pô, legal, vamos nós. Então, para esse momento, está bom demais. Você faria alguma mudança, o Vese? Tendo em vista... Porque talvez até na análise que o Jorge fez, né, do paê, não está vivendo uma boa temporada e não tem correspondido, principalmente no jogo ontem. Olha que os números nem são tão ruins. Mas é que a gente espera muito mais de um cara como o paê. Talvez seja também pelo fato do time não ter o jogo centralizado nele, como a grande figura que vai ser protagonista. e talvez hoje essa figura em campo seja o Verrete, né? É, assim, tem alguns pontos para analisar, assim, nessa matéria. O fato do Paiva estar botando esses medalhões no banco e isso dá zero problema para ele, né? Porque ontem, por exemplo, o Alex Teixeira ficou no banco, de lá não saiu. No jogo anterior, o Souza e o Alex Teixeira ficaram do banco, de lá não saíram. Eu esqueci do Alex Teixeira, cara. É. Então, assim, o fato disso estar, acho que mostra a solidez e mostra a moral que tem o Paiva. Esse é o primeiro ponto, que para um técnico que até outro dia era interino, você mostra que, de fato, ele vive um momento muito bom, o trabalho dele é muito bom. Então, em relação a isso, o Vasco hoje, ele não joga em função do Paiva. O Vasco hoje joga em função do Verrete. E acho que ontem teve um mérito muito grande do Flamengo em não deixar essa bola chegar ao Verrete. O Verrete teve uma cabeçada já no 8 do segundo tempo, se eu não me engano, eu até falei isso com o Jorge na transmissão, e que ele cabeceou e estava todo espetado, cabeceou para fora, todo desequilibrado e tudo. No mais, o Flamengo, e aí, já que você vai perder para o Verrete no alto, talvez a melhor opção seja você impedir os cruzamentos. O Flamengo foi muito bem nisso. O Piton praticamente não foi à frente, porque no lado dele tinha ou o Gonzalo Plata ou o Gerson caindo para ali. De novo, o Vasco tomou um gol no lado do Piton, a exemplo do que foi contra o Atlético Paranaense. Todo o perigo do Atlético Paranaense foi do lado do Piton. Então, esse é um ponto, acho que já de atenção. Mas, se o Vasco fosse jogar em função de alguém, é em função do Piton fazer essa conexão com o Verrete, que ontem não funcionou. Com o Coutinho voltando, eu acho que, naturalmente, os jogadores vão procurar o Coutinho. Coutinho estando no time. E bem, é natural que os jogadores vão. Não precisa o técnico chegar na pré-eleção e dizer nossa pré-eleção hoje aqui, o que a gente vai fazer? Isso, isso, isso. E atenção, precisa dar a bola no Coutinho. Não precisa fazer isso. Porque, naturalmente, o cara vai olhar, vai levantar e vai falar opa, o Coutinho está ali. Está bem, está jogando. Então, é uma coisa natural. Não acho que o Vasco precisa fazer um plano para jogar em função do Coutinho. Isso vai acontecer, naturalmente, ele estando bem, porque é um jogador diferente. É um jogador com muita qualidade, que desequilibra.